Meu bem, procure entender, isso não fica bem Não posso gostar de você, se ainda gosto de outro alguém Ainda gosto dela, por ela vou viver Não consigo nem fingir, que eu gosto de você Quando eu me lembro dela, na vontade de chorar É que eu estou apaixonado, já não posso nem te olhar O seu jeitinho de olhar, a sua maneira de ser Desculpe, eu vou falar, mas dela eu não vou mais esquecer Ainda gosto dela, por ela vou viver Não consigo nem fingir, que eu gosto de você Quando eu me lembro dela, na vontade de chorar É que eu estou apaixonado, já não posso nem te olhar Ainda gosto dela, por ela vou viver Não consigo nem fingir, que eu gosto de você Quando eu me lembro dela, na vontade de chorar É que eu estou apaixonado, já não posso nem olhar Ainda gosto dela, por ela vou viver É que eu estou apaixonado, já não posso nem olhar